Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cintia Bernardes e vamos nesse vídeo falar com as pessoas de gêmeos, meus parceiros de vida, sol, lua ou ascendente em gêmeos para o mês de fevereiro de 2020. Então vou trazer para vocês aí a mensagem espiritual, as mensagens do universo, espero ser portadora de boas notícias para vocês. E esse mês eu vou utilizar o Lenormand, é o Sufi Lenormand, é um baralho novo que eu comprei, estou adorando ele, a energia dele. É o Oráculo Jardim dos Anjos e para o amor, Romance End oracle cards para complementar a nossa energia e a nossa mensagem para o amor, ok? Então vamos lá, gêmeos, sol, lua ou ascendente em gêmeos, me conecto para trazer a leitura para o signo de gêmeos para o mês de fevereiro, qual a mensagem do universo, qual a mensagem da espiritualidade para meus queridos gêmeos? Quais os conselhos e as orientações, o que gêmeos precisa saber neste momento? Olha, gêmeos, eu vejo lindas pontes, é como se fossem pontes movediças, as pontes curvas, todas as pontes de madeira, sabe? Então as pontes elas vêm, né? E elas se abrem de um lado ao outro. Eu vejo um lugar muito florido, muita grama verde, borboletas, eu acho que isso significa aí abertura de caminhos, né? Transformação, mudanças, superação de obstáculos, tá? Gêmeos, eu sinto muita alegria também, uma energia muito grande de alegria. Então, queridos, temos aqui a carta da lua como energia aí principal para gêmeos. Então, queridos, a carta da lua, ela traz aqui a energia do oito de copas, né? Pra mim, essa energia da lua, ela traz uma energia muito de busca, sabe? Algo que você já vem buscando, algo que você, de repente, né? Estava tentando sair de uma situação, tentando sair de uma situação aí de desilusão, de tristeza, coisas que envolvam o seu passado, né? Assim, muito também ligada à confusão, sabe? Então, a lua, ela fala muito, né, dessas energias. E o oito de copas é uma energia que fala de desapego. E é interessante porque quando nós conseguimos desapegar, principalmente das dores do passado, tal, as coisas florescem, né? Novos caminhos surgem, novos caminhos começam a acontecer. Então, é o mês que gêmeos estará muito intuitivo, é muito emocional também, mas buscando muito aí, né, novos caminhos, buscando a felicidade. Não a felicidade que os outros querem pra você, mas a sua verdadeira felicidade, tá? É um momento também em que gêmeos, né, estará, assim, se desapegando muito do passado, de situações, de pessoas, de sofrimentos, né? E isso, com certeza, trará toda essa transformação. E acredite, novos caminhos, tá? Serão criados. Muitos de vocês serão levados aí a lugares de descanso, a paz, né? E a lugares belos mesmo, tá? Fisicamente e espiritualmente. Qual o desafio aí pra gente? Desafio temos aqui a carta 29. Desafio, queridos, é o seguinte. A carta 29, como energia, ela fala muito, né, de você usar a sua sensibilidade com a racionalidade. Então, gêmeos é ar. Ar fala muito do mental. Ar fala muito, né, do racional, tá? É, novos caminhos, né? Buscar aí coisas novas pra sua vida. Esse também é um desafio. E assim, libere, libere a sua sensibilidade. Libere toda a sua criatividade. Eu acho que gêmeos são as pessoas mais criativas do zodíaco, né? Muitos estão aí, muitos sufocando o amor, sufocando a sensibilidade. Às vezes, sendo racionais demais, né? Ou, às vezes, aí, não tendo nem um pouco de racionalidade. Então, tente contrabalancear essas energias. É um mês aí de receber bastante intuição. Bastante insight, né? Bastante renovação espiritual. A lua, ela está ligada diretamente à energia da grande deusa, tá? Então, ela fala de energias femininas, né? E aqui a gente tem a carta da cigana. Então, eu vejo que, para os homens, é você se reconectar com a sua essência feminina. É você, de repente, fazer as pazes com alguma figura feminina. Que pode ser sua mãe, sua namorada, irmã, esposa, amiga, sabe? Pode ser tudo aí. É você saber honrar, né? O sagrado feminino. E, para as mulheres, é você saber e resgatar o sagrado feminino dentro de você, tá? Então, é um mês muito intenso aí para gêmeos, nesse sentido e nessa conotação espiritual. Vamos ver a espiritualidade. Espiritualidade, temos aqui essa carta. Então, esse deck, ele traz algumas cartas extras, tá? Essa carta ali, ela é a carta do grande café e as especiarias. Então, é uma carta que fala de prosperidade, intercâmbios espirituais, né? Transformações positivas, certo? Então, é um mês que a espiritualidade trará para você todas essas transformações, trará prosperidade, não apenas material. Eu vejo muita prosperidade no emocional e muita prosperidade a nível espiritual, tá? E, intercâmbios, né? Então, intercâmbios espirituais, intercâmbios com pessoas novas, comunicação, sabe? Todo esse poder e esse resgate vindo através da espiritualidade. Os primeiros dez dias de fevereiro, temos aqui a carta das nuvens. Então, a carta das nuvens, ela traz aqui força, estratégia para o trabalho, sucesso, né? Conquistas aí para o trabalho, coisas acontecendo rapidamente, muita movimentação, né? Então, a carta que, assim, ela movimenta as energias de uma forma rápida, problemas passageiros, então, sendo superados, né? Caso você entre o mês de fevereiro com algum tipo de pendência, problema, muito ligado aí a pessoas ou ao emocional, ela vai passar rápido, tá? É energia que passa bem rápido, viu? Ordene os seus pensamentos, né? Então, assim, cuidado com aquela agitação na mente, tá? Silencia a sua mente, foque aí as suas forças, as suas energias naquilo que você quer, naquilo que é importante para você. Não desgaste a sua energia com coisas desnecessárias, muito menos com briga, com confusão, com embate desnecessário. Meio do mês, temos aqui a carta das... É a carta dos trevos, é as pedras e o bambu. Então, é uma carta que fala de força. O bambu é uma planta extremamente forte, né? O bambu, ele enverga até o chão, mas ele não racha. Dificilmente ele racha, dificilmente ele quebra. Então, aqui fala que as dificuldades, os problemas, eles não vão te derrubar. Eles não vão te quebrar, tá? É o momento de você ser forte, tá? A ajuda virá. Conte aí no meio do mês, principalmente, com ajuda, com apoio espiritual, apoio financeiro, apoio de pessoas fortes também, que vão te ajudar. E superação de problemas e obstáculos. Finalizando o mês com a carta do chicote. Então, o chicote, ele fala muito aqui da sua força espiritual, tá? Eu creio que, pra muitas pessoas, existe aqui uma figura feminina te desejando mal, fazendo maldade. Pode ser até que algo relacionado aí a feitiço, magia, feitiçaria, tá? Então, assim, nós temos uma força, né? Nós temos um poder espiritual. Todos nós temos essa força e esse poder, ok? Então, à medida que você se blinda, se protege, você usa a sua força espiritual para não devolver pras pessoas, pra não abrir o seu campo energético, né? Ou seja, não é porque alguém te odeia que você vai devolver com ódio. Não é porque alguém, às vezes, fala mal de você que você vai devolver com fofoca, com maldade. Não é porque, às vezes, alguém te inveja que você vai devolver aí com uma forma negativa. Não. Quando você está blindado com a frequência do amor, da paz, da alegria, da prosperidade, quando você faz o bem, quando você usa a sua força física e espiritual, tá? Dessa forma, você está anulando todo e qualquer tipo de energia negativa, tá? Pode, às vezes, respingar, né? Então, assim, é uma sujeirinha. Você vai lá e sai. Eu vejo aqui muita energia de inveja. Então, não se preocupem, né? As pessoas se preocupam muito com inveja. Então, eu estou te dando o segredo dos segredos. Nós temos uma energia que nos protege. Mas, se você é uma pessoa que inveja, trai, faz coisa errada, é fofoqueira, né? Você abriga o mal dentro do seu coração e vibra nessas frequências. Então, você automaticamente abre aí a sua vida, o seu campo, né? Para energias negativas entrarem. Então, finalizando o mês, é o momento aí para você estar firme, forte, ter as rédeas da sua vida na sua mão e usar toda a força, todo o poder espiritual, todo o poder pessoal que você tem, para, inclusive, né? Sair de sofrimentos, anular aí energias de sofrimento contra a sua vida, ok? Metas e projetos. Temos aqui a carta da Foice. Então, queridos, a Foice, ela traz aqui uma energia de colheitas, né? Traz uma energia de colheitas, material de prosperidade. Mas, também, a Foice fala de limpeza, a necessidade de se fazer limpeza, de cortar, às vezes, com pessoas negativas, pensamentos negativos, sair de confusão, né? Então, assim, não se envolve em briga, em fofoca, em discussão, em conflitos, sabe? Não se envolva nisso, tá? E os primeiros dez dias vai ser, principalmente, aí, para você já começar o ano, cortando, começar o mês. Começar o ano, nós já começamos. Começar o mês eliminando e cortando tudo aquilo que não é bom para que você colha, tá? Aqui fala de colheitas materiais, colheitas profissionais e novos caminhos também, tá? Família. Família temos aqui a linda carta do Cavaleiro. Então, o Cavaleiro traz uma energia de amor, prosperidade para a família, muito boas notícias chegando, mudanças rápidas também, aí, de forma positiva, né? Os problemas passando... Perdão, pessoal. Chega uma hora dessa, minha garganta já tá nas últimas. Então, os problemas familiares também, aí, passando, sendo passageiros, tá? E pode ser viagens em família, pode ser, aí, encontros também em família, muito felizes. Notícias podem chegar também em relação à parte financeira, tanto para você, como para a sua família, de uma forma, assim, que beneficia a todos, ok? Vamos ver, amorzinho, para meus gêmeos que estão solteirinhos. A carta da raposa, queridos. Então, a raposa, ela pede cuidados, tá? É uma carta que pede que você seja esperto, que você não se envolva aí, principalmente, com pessoas do passado. Sabe aquela pessoa que te fez sofrer, mas é uma pessoa que não ata nem desata, né? Uma pessoa que sai da sua vida, uma pessoa que te confunde, uma pessoa que não te larga, não te assume, mas também não te larga. Então, não veja indicado aí você se envolver com essa classe de pessoas, tá? Se cuide, se proteja, não desista aí de conquistar aquilo que você verdadeiramente quer. Não desista, tá? Se você se envolver com essas pessoas do passado, que já te fizeram sofrer, que já te desiludiram, isso vai acontecer novamente, infelizmente. Então, preste bastante atenção. Aqui tá pegando muito pessoas de fogo. Ares, leão ou sagitário, pessoas de câncer. Tá pegando muito pessoas de fogo. Ou pessoas de câncer. Pode ser só o lua ou o ascendente, tá? Vamos ver, amorzinho, pra quem está em um relacionamento. Então, temos aqui a carta da criança. Olha que lindo. Felicidade, alegria, harmonia. Corte, elimine, gêmeos. Todo e qualquer tipo de fofoca, intriga. Pode ser que no começo do mês chegue até você uma fofoca, uma confusão, alguma coisa que vai mexer com a sua cabeça, né? Isso vem com o intuito mesmo de te desequilibrar, certo? Então, assim, passa a foice mesmo. Não dê atenção. Joga pra lá, sabe? Corta isso da sua vida, tá? Cuidado com atitudes imaturas. Cuidado com atitudes impensadas. Que, de repente, no calor da emoção, na discussão, na conversa, pode trazer um rompimento. Pode trazer um rompimento, tá? Então, assim, tenha maturidade, né? Na verdade, é isso. Tenha paciência, tenha maturidade. Gêmeos também é muito impulsivo, né? Gêmeos fala antes da cabeça pensar. Gêmeos já tá falando. É o meu signo. Então, eu sei disso. Então, queridos, tome cuidado, tá? Uma gravidez também pode chegar. Pode ser uma gravidez inesperada. Cuidado pra filhos não interferirem aí no seu relacionamento, tá? Então, assim, a criança traz novidades e traz também alegrias. Eu não vejo cortes, eu não vejo rompimento. Pode ter uma confusão aí que se você souber trabalhar, né? Isso vai passar. Você vai superar também dentro do relacionamento. Principalmente se você se relaciona com pessoas de terra, touro, virgem ou capre, aris, leão ou sagitário, gêmeos, libra ou aquário, tá? Saúde para gêmenes. Carta da casa. Então, queridos, a carta da casa. Dê atenção à cabeça, dores de cabeça, enxaqueca. Isso pode ser de fundo emocional ou mesmo cansaço. Cuide da sua saúde emocional também. Tome cuidado com o estresse, tá? Construa pra você hábitos saudáveis. A sua saúde é você que constrói, né? Então, o nosso corpo, ele responde de acordo com aquilo que a gente dá a ele. Dê amor. Respeite o seu corpo. Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres, tá? Presta atenção nisso, viu? Finanças. Finanças, temos a carta da árvore. Então, a árvore fala de crescimento, colheitas, estabilidade, segurança. Tome muito cuidado com propostas ilusórias, né? Tome muito cuidado aí, às vezes, em um investimento, você comprar alguma coisa. Não faça nada antes de pesquisar, de ver que aquilo é bom, né? É viável, é seguro pra você e principalmente é correto, tá? Amizades e vida social. A carta, eu tô até rindo, a carta dos ratos. É isso aí, gêmeos. Pode ter aí desgaste, tá? Em relação a amizades. Então, tome cuidado. Pode ser que você descubra alguma coisa. Pode ser que alguma amizade, né? Tente aqui interferir no seu relacionamento. Alguma coisa aí você vai descobrir em relação a amigos esse mês, né? Pode descobrir em relação a amigos que vai dar, assim... Primeiro, vai te trazer uma grande desilusão, né? Vai te fazer sofrer, vai gerar desgaste, pode gerar briga, confusão. Então, o que que eu indico? Qual é a minha experiência pra vocês em relação a isso? E olha que nos últimos três anos, minha vida tá passando aí por uma grande peneirada nessa área de amizades, né? Quem não é por mim é contra mim. Então, assim, por que que eu vou andar com quem não é fiel a mim, né? Por que que eu vou andar com alguém que me rouba, que me trai, que não é confiável, que tem inveja de mim, que às vezes quer roubar, né? Meu relacionamento, amor. Seja lá o que for. Então, eu... Meu lado escorpiano aqui é entre a ação. Eu simplesmente, ó... Deleto da minha vida, perdoo, libero aquela vida, sabe? Não guardo mágoa no meu coração e sigo em paz. E desejo que aquela pessoa fique em paz. Mas a minha amizade não tem. Não tem. Não tem. É isso. Vamos lá, trabalho. Trabalho, temos aqui a carta do jardim. Olha que lindo. Então, o jardim traz aqui bons negócios, bons encontros, tá? Estabilidade. Pessoas que estavam passando aí por algum problema em relação ao trabalho. Eu vejo as coisas se normalizando. Principalmente aí nos últimos dez dias, ok? Bons negócios, né? Boas parcerias aí. Pode ser até, assim, confraternização, encontro, boas reuniões, bons clientes. Uma movimentação legal, né? De trazendo estabilidade, tá? O que mais? Existe aqui também uma energia de cura. A nível de trabalho. Então, energia boa, tá? Vamos ver amor. Amor. Mensagem, oráculo para o amor. Para gêmeos. Para o mês de fevereiro. Mensagem para amor para os solteiros. Então, os solteiros, existe aqui várias possibilidades, tá? Vocês podem conhecer aí pessoas ou, né? Ter oportunidade. Muitas dessas pessoas, elas poderão te trazer algo bom. Mas também virão os embuches, né? Como a minha filha fala. Os embuches. Tome cuidado aí. Principalmente com esses embuches do passado. Então, a carta children. Ou, duas vezes, a carta das crianças, né? Cuidado para a sua vida não ser influenciada pelos filhos, né? De repente, você tem filhos e acaba que, assim, é meio confuso. E também aqui pode falar de pessoas mais jovens que você. Pode falar de um novo relacionamento. E tome cuidado aí, às vezes, com imaturidade, tá? Tirar outra carta aqui para gêmeos. Conhecendo um ao outro. À medida que você revela os seus eus mais profundos uns aos outros, o seu vínculo se aprofunda. Então, existe aqui a possibilidade de vocês conhecerem uma nova pessoa, né? E ali pede para você se mostrar, se revelar. Mostrar verdadeiramente o que você deseja, né? Ser transparente e abrir o coração, tá? Eu vejo muito favorável para coisas novas, ok? Amorzinho para quem já está em um relacionamento. Quem já está em um relacionamento. Muito cuidado aí, né? Com mensagens, e-mails, redes sociais, tá? True love. Então, é o verdadeiro amor. É o romance da sua vida. É o verdadeiro amor. Tenha cuidado, né? E não jogue fora aí o seu amor verdadeiro, às vezes, por maldade das pessoas. É incrível como as pessoas, às vezes, têm prazer em destruir a felicidade e o amor dos outros, tá? E eu te falo uma coisa, gêmeos. O seu inimigo pode estar mais perto do que você imagina. Fica a dica, tá? Mensagem oráculo para gêmeos. Qual a mensagem do oráculo dos anjos para gêmeos? Para fevereiro. Para fevereiro. Peço uma mensagem dos anjos para gêmeos. Para fevereiro. Oh, oh! Canto de carta. Caíram muitas. Vou embaralhar novamente. Com a mensagem para gêmeos. Gêmeos é guloso, né, gente? Intenção. Intenção. Vou ler para vocês. É uma linda mensagem. Deixa eu achar ela aqui. A intenção está intimamente ligada à noção de que você é capaz de interferir em tudo o que acontece ao seu redor a partir das suas expectativas. Quanto mais você se ligar de uma maneira positiva com a vida, mais forte será o poder da sua intenção. Você se apropria da intenção quando sai do papel de vítima de um destino não escolhido e descobre a si mesmo como criador dos acontecimentos que surgem ao seu redor. Manifestar uma intenção é tomar em suas mãos as rédeas da sua vida, ter um plano e convidar o universo para participar da sua realização. Intenção significa intento mais ação. Tem a ver com o objetivo e pretender atingi-lo. Tudo o que acontece em sua vida é influenciado pelas suas intenções. Logo, abandone as queixas e os negativismos e em vez disso manifeste pensamentos de poder, merecimento e realização. Queira, acredite, vibre, despeje sobre os seus desejos todo o seu entusiasmo, seja positivo quanto ao que você busca na sua vida. Isso cria movimento e coloca as forças do universo ao seu favor. A intenção veio hoje a você para inspirá-lo a se apropriar dos seus objetivos e acreditar que você os merece e pode sim atingi-los. Faça uma lista do que você gostaria de manifestar na sua vida ou recorte figuras e faça uma linda colagem que represente uma vida feliz e cheia de realizações. Despeje, despeje então sobre os seus desejos o que você tem de melhor. Despeje todo o seu amor. Imagine que aquilo tudo já está acontecendo agora mesmo. Antecipe a alegria de ver os seus desejos realizados. Despeje sobre esse plano de vida os seus pensamentos mais positivos e luminosos. Por que esperar mais? Existem energias angelicais abençoando os seus desejos agora mesmo. Não perca este momento. Então a tarefinha de casa aí para o mês de fevereiro para gêmeos é fazer esse quadro de visualizações, tá? Exatamente aqui como a mensagem oráculo mostrou para vocês, ok? Então é isso meus amores, um enorme beijo no coração de todos, fiquem com Deus, muita gratidão sempre e até a próxima. Tchau, tchau!